Vou fazer uma homenagem agora a uma história, a história da televisão brasileira, que é o meu querido amigo Raul Gil. Eu quero ver pra quem que você tira o chapéu desse personagem da história do Brasil. Pode ser? Tá bom, pode. É rapidinho, é atenção. Rapidinho com o PNL, enfim. É um homem que gosta de parênteses. Atenção. Posso começar? Pode. Tiradentes. Cara, eu não tiro o chapéu pro Tiradentes. Não, não tiro, porque o Tiradentes foi um mito, uma invenção, uma fabulação, né? Ele não era isso tudo? Não, não era isso nada. Ele não era isso nada. Ele não era chongas. Era só um dentista. Eu tiro... Parece que era mal dentista ainda, não tinha nem anestesia. Não, eu tiro o chapéu pra um certo momento do Tiradentes. Quando ele foi preso, ele assumiu com grande dignidade que ele era o líder da insurgência, da inconfidência, que ele nem era o líder. E todos se acusavam... Também era tudo desembargador, né? Tem coisa pior que desembargador, né? E aí eles todos se acusavam. É, eu... Desembargador. É. Ele só vai arrumando inimigos enquanto ele fala. Sim, eu, sim. E todos os desembargadores. E os jornalistas. E os jornalistas. É. E entrevistadores. Não, e tal. E aí a invenção do Tiradentes é em 1890, com a República. Ele foi inventado pra ser um herói republicano. E os caras que inventaram ele eram uns medíocos, tipo o Marechal Deodoro. Porque a única coisa que eu gosto menos que jornalista e desembargador é general! Meu Deus! General! Vamos a ele, então. Marechal Deodoro. Cara, era um energômeno. Era um energômeno. Era um retrógrado. Era um reacionário. Você não tira. Deu um golpe... Não, eu tiro o chapéu pra jogar o chapéu nele. Vai lá ver o meu episódio no canal Bênus Ideias sobre quem era o Marechal Deodoro. Era um medíocre, um limitado, um general horroroso, um golpista. Deu um golpe militar e depois fechou o Congresso. Atenção, eu vou tentar agora. Tá. José Bonifácio. Ah, a Mery deu priori, lançou há pouco um livro... Tira ou não tira? Tiro. Tiro, tiro. 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 Finalmente. Tiro. Por quê? Nós estamos falando aí de um golberi do Couto Silva. É? Tem a ver, não? Tira pro golberi também. Tira pro golberi. Não, não tira pro golberi, mas pelo menos era um general letrado, né? Que sabia ler. Eu citei o golberi porque me parece que ambas são figuras que ficavam ali nos bastidores. Sim, e se bem que o José Bonifácio se pôs bem mais à frente das ações do que o golberi. O golberi realmente era o bruxo, né? Mas eu falo do golberi, mas eu falo do golberi porque pelo menos naquele bando de generais golpistas de 64 tinha um que pelo menos sabia ler. E sabia ler muito. E tinha lido o Dante, tinha lido o Milton, tinha lido o Homero, né? Então eu prefiro lidar com um golpista letrado... O Glauber Rocha admirava, né? Então, esse eu também tiro chapéu muito. Olha aí, já tirou chapéu, consegui, ó. É, dois, agora chega. Maria Quitéria. Ah, pô, ainda uma mulher que se veste de homem, transgênero e combate, tiro total pra Maria Quitéria. Adoro a Maria Quitéria. E é bem revelador porque daí ela foi pro Rio de Janeiro receber a sua pensão que o governo disse que ia pagar. Não pagou! O governo não pagou a pensão que prometeu e ela ainda foi humilhada pela imprensa. Essa gente horrorosa da imprensa. Se bem que não é hora de falar mal da imprensa. Na verdade, nós estamos a favor da imprensa e do STF. Pelo menos até outubro. Meu Deus do céu. Agora, atenção. Dom Pedro I. Cara, eu estudei bastante sobre o Dom Pedro. Já tinha estudado antes, mas por causa dessa proximidade que estamos aqui nas vésperas, né? Eu estudei muito o Dom Pedro I. Cara, ele, assim, primeiro que ele era bipolar, né? Não há dúvida. Ele tinha altos e baixos, o cinema mudava de comportamento, assim e tal. Mas quando você realmente se entrega a ele, não tem como não gostar. Não tem, porque ele vinha de uma... Ele era um playboy. Ele era um playboy. Era, isso aí, né? Ele era um playboy. E era um cara com visão de Estado, né? E era um cara com visão de Estado. Tanto que depois ele virou o Dom Pedro IV. Lá em Portugal. É, lá em Portugal. Enfrentou o próprio irmão, enfrentou o Caim, né? Tal. O problema é que ele teve a sorte de ser casado com uma mulher maravilhosa, a Imperatriz Leopoldina, antes Princesa Leopoldina, Dona Leopoldina, austríaca, que tinha conhecido o Goethe, que tinha tocado piano com o Schubert, que tinha uma formação total, uma mulher de visão. Da ordem, não. Ela aparece pouco na história do mundo. É, e agora, graças a Deus, nesses 200, todo mundo... Eu tenho umas coisas dizendo, a independência se escreve com artigo feminino, né? Porque essas celebrações servem pra quê? Pra você reescrever a história. Então, por exemplo, o papel dos negros, a questão de que o Brasil proclama a sua independência e mantém a escravidão. É o único país que faz isso nas Américas. Que idê-se, amada, né? Independência é pra poucos, né? Independência é pra poucos ou morte. Poderia ser, né?